Ao longo desta terça-feira, muitas, foram muitas as vozes que enalteceram a importância de Rita Lee para o cenário musical brasileiro. Transgressora, inteligente, debochada, bem-humorada. O que você sonhou essa noite passada, você lembra? Ai, os sonhos eróticos. É assim que os amigos vão se lembrar de Rita Lee, uma inspiração para mulheres de diferentes gerações. Eu queria ser Rita Lee, eu queria ser a ovelha negra da família. Cheguei nem perto disso. E eu falava isso para ela, falei isso para ela milhões de vezes. Graças a Deus. Eu queria agradecer por todo o legado, por todas as lições, pela existência. Não fosse Rita Lee, tanta coisa não seria. Rita parte e leva com ela a anarquia, a brincadeira, a liberdade, a voz de muitas mulheres, a voz de muitas gerações. Ela falava muito disso, né? Que não tinham mulheres liderando bandas de rock no Brasil. E ela tinha que lidar com esse equilíbrio da coisa feminina. Ela já faz uma falta enorme. Mel Lisboa interpretou a cantora na peça Rita Lee Mora ao Lado. E hoje se emocionou ao falar do convívio das duas. Eu acho que eu tive o imenso privilégio de interpretar a Rita Lee por muitos anos no teatro. De ter convivido e ter aprendido com ela. De ter estudado ela. Porque ela é única. O presidente Lula destacou em uma rede social que Rita Lee era uma artista à frente do seu tempo. Que enfrentou o machismo na vida e na música. E inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. Numa audiência pública no Senado, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, se emocionou ao saber da morte de Rita Lee. A sessão foi interrompida e os parlamentares fizeram um minuto de silêncio. O Brasil precisa fazer essas homenagens, sim. Incrível. E fica o bom humor, fica tudo que é esse legado maravilhoso que ela trouxe para nós. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou as letras revolucionárias e irreverentes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a artista marcou a história da cultura musical brasileira. E tornou-se um ícone nacional. Roberto Carlos, que já cantou ao lado de Rita Lee, também lamentou a perda. A Rita Lee é maravilhosa. E será sempre maravilhosa. Por seu talento, seu carisma. Por toda a alegria que ela proporciona para todos nós. E além de tudo, maravilhosa como ser humano, como pessoa. Forte, corajosa, sensível, divertida, genial, heroína. Essas foram algumas das palavras escolhidas pelos filhos para retratar a mãe. Beto, João e Antônio também usaram as redes sociais para homenagear Rita Lee. Antônio postou uma foto quando criança. Esperando você me visitar nos meus sonhos para continuar as nossas longas conversas sobre o universo. Beto postou uma foto declarando amor eterno. João divulgou um vídeo quando era criança, em que aparece no colo de Rita sendo abraçado e beijado por ela. Ele escreveu, seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre. Roberto de Carvalho, companheiro de Rita há quase 50 anos, postou uma foto com a letra de uma música. É tarde, já vou indo, preciso ir embora. Até amanhã. Quando eu saí desse bichinho não demora.